Bom dia irmãos, eu quero falar sobre a missão de Deus no mundo e para isso eu gostaria que os irmãos abrissem suas bíblias no Evangelho de Marcos capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 15, a missão de Deus no mundo, hoje se dá pela vida da igreja e isso significa que ela acontece pela minha vida e pela sua vida, eu gostaria que você abrisse a palavra pedindo para que Deus fale com você nesses minutinhos que nós temos aqui de tempo devocional, Marcos capítulo 3 do verso 7 em diante, diz assim, retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguiam da Galiléia uma grande multidão também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidon uma grande multidão sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele, então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão a fim de não o comprimirem, pois curava muitos de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar, também os espíritos imundos quando o viam prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o filho de Deus, mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem a publicidade, depois disso Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele, então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Vamos orar? Pai, bendizemos o teu nome mais uma vez pela bênção tão maravilhosa de podermos estar aqui e de podermos cultuar o Senhor e agora de podermos ouvir o Evangelho, nós oramos pedindo a ti objetividade, clareza e graça, tanto para mim que falo quanto para os teus filhos que ouvem, em nome de Jesus, amém. Coisa boa, privilégio tão maravilhoso esse de podermos estar aqui e não acamados num hospital ou em outra situação impossibilitando-nos de sermos abençoados por um momento como esse. A missão de Jesus na terra foi uma missão modelada pela agenda do Pai nos céus. A comida de Jesus consistia o tempo inteiro em realizar a vontade do Pai. Jesus não veio, não se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que ele vivesse um projeto de felicidade, um projeto de autossatisfação na direção daquilo que ele desejasse. Jesus se fez carne na condição de filho de Deus para poder realizar a missão de Deus no mundo. Quando ele estava na entrada de Sicar, evangelizando a mulher samaritana e os seus discípulos saíram de Samaria, saíram da cidade com o alimento e uma vez diante dele disseram, mestre come. E ele então vira-se para os seus discípulos e diz, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em satisfazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse era o grande anseio de Jesus. E é por isso que nós o vemos andando na Palestina, de norte a sul, querendo fazer a vontade do Pai. Uma vez com os seus discípulos, no relacionamento que tinha, o tempo inteiro Jesus estava côncio da vontade do Pai através da sua vida. Mas isso nos coloca diante de uma pergunta, que é a seguinte, em que consistia a missão de Deus no mundo? Em que consistia a missão de Deus através do Filho? E, consequentemente, em que consiste a missão de Deus através de você, profissional do lar, seja lá o que você faça, será que hoje você está vivendo com essa mesma consciência integral de que você é um agente de transformação, de que você é um missionário, é onde Deus tem colocado você? Será que você tem feito diferença? Será que você tem salgado? Você tem iluminado? Será que você é uma carta viva? Será que você tem encarnado a misericórdia e o amor do Pai, principalmente por meio da sua profissão, ou quem sabe na sua escola, na sua faculdade, você está consciente de que você não está aqui propriamente para ser feliz, mas para encontrar a sua felicidade na realização da vontade do Pai? Bom, são três as características da missão de Deus. A primeira é a seguinte, Jesus veio para destruir as obras de Satanás, e as pessoas não tinham um discernimento ainda muito claro da missão de Deus por meio do Filho, mas uma coisa elas sabiam. Jesus andava por toda parte fazendo o bem, então obviamente elas saíam da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, da Idumeia, elas vinham dos arredores de Tiro e de Sidão, elas queriam estar na presença de Jesus porque se saberiam abençoadas. Que coisa maravilhosa! A missão de Deus, a missão da igreja modelada na missão do Filho, são as pessoas ao seu lado se sentindo abençoadas. Eu vou falar porque se trata de um testemunho. Uma vez eu encontrei com um funcionário da Petrobras e um funcionário que trabalhou em vários departamentos, mas no final trabalhou na área que o pastor Théo gerenciava. E quando eu estava conversando com ele, ele falou assim que após ter entrado lá, falou eu não sabia que existia céu dentro da Petrobras. Irmãos queridos, nós precisamos encarnar essa missão de Deus e sermos uma bênção aonde Deus tem nos colocado. Veja comigo o verso 10. Pois Jesus curava muitos de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, tu és o Filho de Deus. É interessante que Jesus é movido por uma empatia que o direcionava na direção dos necessitados. e a palavra diz que Deus, realizando a sua obra por meio do Filho, quis o tempo inteiro libertar as pessoas das suas opressões, das suas fortalezas espirituais. Mas quem sabe você tem sido cativo de fortalezas, do medo, do pavor, da angústia, até mesmo na direção de Deus, você não olha com um olhar saudável, de acolhimento. O tempo inteiro, o Senhor trabalhou para destruir as obras de Satanás. E nós estamos vivendo numa cidade sitiada, permeada pelo medo. As pessoas sem um modelo do bem. É por isso que devemos louvar a Deus pelo trabalho da TEA aqui no Morro do Castelo, na Grota, mas também temos que louvar a Deus pelo trabalho das células dentro da cidade, pela consciência de missão que devemos ter, a fim de podermos reproduzir a missão de Deus por meio do Filho, agora por meio da igreja. Mas ainda há uma segunda característica da missão de Deus através do seu Filho, que é salvar o perdido, aqui no verso de número 11, as escrituras dizem, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus não permitiu que eles dessem publicidade sobre a sua própria identidade. No entanto, a verdade de Deus é verdade até na boca de demônios. Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus continua sendo o Salvador. Pessoas opressas pelos seus pecados, sem senso de direção, vivendo a deriva na vida, continuam encontrando sentido, continuam ressignificando as suas vidas através de um encontro salvífico com o Salvador, com o nosso Deus, com o nosso pastor. E a gente pode ver isso de maneira muito clara, ainda hoje, pelo ministério da igreja, como nós vamos ouvir agora, de uma menina que aceitou Jesus no último retiro, retiro de inverno da igreja. Eu queria chamar a Bárbara para nos dar um testemunho objetivo aqui, sobre esse Deus tão bendito, que continua salvando pessoas, dando-lhes sentido, através do ministério da igreja. Oi, gente, bom dia. Para quem não conhece, sou a Bárbara. Para quem não conhece também, sou a Bárbara. Confesso que eu estou um pouco nervosa de estar aqui. E eu vou falar um pouco de como tudo na minha vida mudou. Tudo na minha vida mudou a partir do momento que uma amiga minha me chamou para uma célula. Eu fui uma pessoa bem resistente, eu não queria falar, eu ia ir à igreja, estou fora. Mas eu acabei começando a frequentar essa célula e foi tudo tão maravilhoso para mim. Eu fui num culto, eu lembro até hoje, no culto dos adolescentes que eu fui. Foi uma atmosfera totalmente diferente. Eu pude perceber como Jesus estava presente na minha vida. Sabe? Mesmo sem eu estar tão junta com Ele. E por todas as coisas que Ele fez na minha vida. E acabou tendo esse retiro dos adolescentes, que eu não ia. Eu decidi que eu ia dois dias antes de encerrarem as inscrições. E tem tudo sendo uma bênção, sabe? Porque eu lembro que no último dia de retiro estava todo mundo orando constantemente para que o céu desça naquele lugar que Jesus estivesse presente lá. E eu estava sem esperança nenhuma. Quando, na última noite do retiro, a gente fez uma fogueira. E a partir do momento que a gente saiu, foi chamado para o culto, a atmosfera já estava toda diferente, antes mesmo do culto começar. Sabe? Todas as nossas orações, estava tudo ali. Tudo naquele momento. E eu comecei a orar para que Jesus viesse, falasse comigo, porque todo mundo me contava das experiências que tinha com Ele. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência. É até engraçado isso, porque eu estava orando sozinha, não tinha ninguém ao meu lado, mas eu tinha total certeza que eu estava sendo acolhida. Eu estava com uma alegria enorme dentro do meu coração, como se Ele estivesse ali, sabe? Tipo, ao meu lado, não tinha ninguém ali. E isso transformou totalmente a minha vida. Eu fui para frente, enquanto estava tendo a pregação, e veio uma pessoa falar comigo. E essa pessoa falou exatamente comigo tudo aquilo que eu só tinha falado com o meu pai. Sabe? E aquilo mudou totalmente a minha vida. Falou do propósito de Deus para a minha vida. Falou coisas que eu só tinha falado com Ele no secreto. Foi naquele momento que eu tive um paque. Porque eu falei, caramba, Ele realmente existe, Ele realmente estava ali por tudo, por mim, por todas as orações que eu não consegui fazer enquanto estava chorando, mesmo no meu secreto. E isso mudou a minha vida, mudou o meu modo de me relacionar com as pessoas, isso mudou o meu caráter, isso mudou todo o meu ser. Isso mudou os meus planos futuros, até porque a gente deve entregar até as coisas mais simples nas mãos de Deus. E naquele momento teve uma coisa que me tocou muito, 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 que foi a sensação que eu tive. A sensação de alegria, a sensação de Ele estar sempre presente comigo, uma felicidade sem fim, que eu não consigo explicar, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter para o resto da nossa vida. É tão bom a gente ouvir esses testemunhos e ver como Deus tem salvado pessoas através do ministério da igreja. Eu fiquei assustado porque acabou o culto, nós entramos para um salão e eu vi a Bárbara deitada no chão com os braços abertos, eu falei, acho que essa menina está passando mal. E aí fui lá, Bárbara, está tudo bem? Ela falou assim, está tudo bem, eu estou aqui anestesiada por causa da presença de Deus na vida dela. Mas existe para a gente encerrar uma terceira característica da missão de Deus e essa é a cooperação humana. Versos 13, 14, 15 diz assim, Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Jesus poderia ter feito essa obra sozinho. Ele tinha poder para isso, mas ele usou os três anos do seu ministério para trabalhar pessoas, para discipular aqueles que ele havia chamado para junto de si. E certamente Deus conta comigo e conta com você. Certamente a obra de Deus, ela é feita através da igreja, por meio da minha cooperação e por meio da sua cooperação. E nessa manhã eu queria desafiar você a colocar o seu coração integralmente diante do Senhor e fazer essa pergunta. Como eu posso te servir a começar aqui da igreja? Qual é o lugar? Qual é o meu dom? Como que eu posso encontrar sentido e felicidade entregando o meu coração a ti e o servindo de todo o meu coração? A missão de Deus consiste em a gente destruir as obras do inferno. A missão de Deus consiste em a igreja se deixar usar para salvar o perdido. A missão de Deus passa pela cooperação humana, passa pela minha vida e passa pela sua vida. Pai querido, abençoa profundamente o nosso coração. Dá a paz santo que sentar aqui aos domingos, seja uma consequência de uma vida de serviço integral, bem consciente e intencional, através da vida de cada um de nós. Para que quando nos ajuntarmos em assembleia, para cultuarmos o teu nome, esse lugar seja um lugar cheio de testemunho, de gratidão, de alegria, de podermos celebrar no domingo aquilo que o Senhor fez durante a semana inteira. Batiza a nossa vida com uma forte consciência de exercício missionário dentro dessa cidade, através da profissão e do lugar que o Senhor tem colocado a vida de cada um de nós. E assim, pai, essa cidade possa encontrar paz em ti por meio do testemunho da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.